Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos à nossa aula de redação. E hoje eu vou falar sobre um gênero muito utilizado por vocês no ambiente escolar, o resumo. Antes disso, vamos revisar o que a gente já viu em outras videoaulas passadas. O conceito de coesão textual, inclusive, a atividade que eu passei para vocês resolverem é sobre esse assunto. Então, coesão textual é a conexão estabelecida entre as partes de um texto, palavras, períodos e parágrafos por meio de conectivos, conjunções, pronomes, preposições, adverbos e outros recursos linguísticos. Se vocês ainda têm alguma dúvida sobre esse conteúdo, dá uma olhadinha nas videoaulas passadas de redação, tá certo? Então, vamos começar falando sobre a estrutura dos resumos. Como selecionar as informações para o resumo? É a dúvida de quase todo estudante. Isso vai depender do objetivo do texto. Geralmente, identifica-se o que é realmente importante e eliminam-se os exemplos e opiniões. Mas não é só isso que deve ser observado para a produção de um resumo. É preciso saber também quando usar uma expressão ou uma palavra que substitua várias outras palavras. Ponto muito importante. Preste muita atenção nessa parte. É possível escolher dizer o projeto fotografou atores, cantores, pintores e dançarinos ou o projeto fotografou vários artistas? Qual que está mais resumido? O projeto fotografou vários artistas. Nesse caso, não importa quais são os artistas. Importa que o leitor saiba que o projeto fotografou profissionais dessa área. Vemos, portanto, que resumir não é apenas eliminar informações, mas também reorganizar o texto. Observe como isso foi feito no exemplo a seguir. Eu trouxe um texto, texto original e depois eu vou mostrar um resumo desse texto. Coletivo das Pretas. Esse aqui é o texto original. Leiam comigo. Tudo começou com um coletivo. O grupo se reúne desde 2014. De lá que surgiu o Instituto das Pretas.org. Hoje, o coletivo já conta com mais de 100 mulheres, cada uma com um perfil diferente social e etário, espalhadas pelo Espírito Santo. As ações do coletivo envolvem uma caravana que vai rodando o Estado, convidando as mulheres negras capixabas a refletir sua realidade, desafios, planos para o futuro e muito mais. Agora, vamos ver um modelo de resumo linear. Chama isso aqui de resumo linear. O coletivo das Pretas é um grupo formado em 2014 que deu origem ao Instituto das Pretas.org. Hoje, com mais de 100 mulheres, divulga o projeto A Mulheres Negras do Espírito Santo e as convida para refletir sobre a realidade e os planos futuros. Vejam, texto original, resumo do texto original. Há outros modos de apresentar um assunto de forma resumida, além dos resumos lineares. Veja o exemplo de um resumo esquemático. Eu peço sempre, eu gosto muito desses resumos. Eu costumo chamar também esse tipo de resumo de mapa mental. Então, vejam só, resumo, ideia principal, ideia secundária, são essas ideias aqui que estão bem destacadas. É um texto elaborado a partir de um texto já existente. Apresenta informações de forma sintetizada, organizada e sem emissão de opiniões. Então, cuidado com as opiniões de vocês na hora de escrever um resumo. Na verdade, não é para ter. Circula em diferentes contextos, escolar, acadêmico, jornalístico, etc. Os resumos esquemáticos, por exemplo, apresentam recursos verbais e visuais, verbais são as palavras, para organizar as informações de maneira hierárquica, ou seja, de modo que o leitor possa visualizar a relação entre a ideia principal e as ideias secundárias, que estão ligadas à principal. Então, aqui, ó. Ideia principal, que é a palavra resumo, e as ideias secundárias, que são as informações acerca do que é e de quais são as características de um resumo. Sobre o resumo é isso, muito simples, é só ter mais cuidado. Leiam bastante, quando forem escrever um resumo, é muito importante que vocês leiam o texto, se necessário, mais de uma vez. E durante a leitura, você já vai destacando quais são os pontos importantes, quais são as informações secundárias, para quando for escrever, já ter mais ou menos a direção que vai seguir. Então, agora, trouxe mais algumas dicas para melhorar a escrita e a leitura de vocês. Então, vamos lá? Sobre concordância nominal, alguns casos especiais de concordância nominal. É proibido, é preciso, é bom. Expressões como é proibido, é preciso, é bom, etc. Mantém-se invariáveis, ou seja, não mudam, quando se referem ao substantivo de modo genérico. Por exemplo, é preciso paciência, manga é bom. Isso vale também para casos em que o verbo ser fica subentendido, como no cartaz proibido entrada. Então, vejam que aqui, mantém-se invariáveis, por quê? Porque o substantivo está de maneira genérica. Contudo, se o substantivo vier antecedido por algum determinante, como o artigo, numeral ou pronome, a gente viu determinantes dos substantivos na aula de português, o verbo e o adjetivo concordam normalmente com o determinante. Então, vejam só, é proibida a entrada. Proibida, com A no final, está concordando com o artigo, o A. Então, é por isso que mudou. Tem o artigo, então, proibida muda. Se não tivesse o artigo, ficaria como? É proibido entrada. Como tem artigo, é proibida a entrada. Essas mangas são boas. Boas são boas, concordam com o determinante, o pronome, essas. Mesmo, só, meio e bastante. Algumas palavras podem ser usadas como adjetivo e advérbio, com sentidos distintos. Você viu um exemplo disso na tira. A gente não trouxe a tira pra vocês verem, então desconsidera aqui essa informação. Então, vejam aqui o quadro. Eu vou até corrigir essa tela. Pronto, a correção foi feita. Então, vejam só. Essas palavras aqui, mesmo, só, meio e bastante, elas podem ser advérbios e podem ser adjetivos. Quando forem advérbios, não vão mudar, não vão variar. E quando forem adjetivos, quando estiverem funcionando como adjetivo, elas vão variar. Vamos ver os exemplos. Andava meio adoentada. Andava um pouco adoentada. Nesse caso, é um advérbio, ou advérbio de intensidade, meio adoentada. Os dois viviam só reclamando, ou seja, somente reclamando. Não muda, não varia. Suas receitas são bastante saborosas, bastante, é equivalente a muito. Agora, como adjetivos, elas mudam, elas vão concordar. O relógio marcava duas e meia. Vou repetir. O relógio marcava duas e meia. Por que que é meia? Porque é meia hora. Então, nesse caso, não é duas e meia. É duas e meia. Meia aqui é um adjetivo. Está funcionando como adjetivo, metade. Os dois viviam sós, sozinhos. Funcionam como adjetivo. Funciona como adjetivo. Temos provas, bastantes, para incriminar o réu. Temos provas suficientes. É por isso que bastantes está concordando com o substantivo. Provas. Bom, gente, simples, não é? A nossa aula de redação acabou por hoje. Qualquer dúvida, como sempre, me procurem no chat, durante o horário das aulas de vocês. Tem uma atividade que eu já deixei na agenda para vocês responderem. Vocês vão responder no material de apoio do próprio livro de vocês. Ok? Até a próxima aula. Se cuidem. Tá bom, gente? Um beijo. Estou com muitas saudades. Estou com muitas saudades.